Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma notícia. Segundo informações da famosa colunista, Fábia Oliveira. A cantora Jojo Toddynho já tem os próximos passos planejados após o emagrecimento em tempo recorde. Ao que parece, de acordo com informações, Jojo Toddynho irá passar por uma cirurgia plástica reparadora chamada Body Loft. O procedimento, muito comum entre as famosas, serve para ajustar a silhueta ao novo corpo quando há um emagrecimento notório. E você, o que está achando de Jojo Toddynho? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Acaba de chegar uma triste notícia no futebol. O ex-jogador alemão Andreas Brehm, famoso pelo gol decisivo na Copa do Mundo de 1990, faleceu aos 63 anos de idade. Ele morreu na noite desta terça-feira, em Munique, aparentemente devido a uma parada cardíaca, de acordo com informações do jornal Build. Segundo informações, Andreas Brehm foi hospitalizado em uma clínica próxima ao seu apartamento. Mas, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito. Nós, do canal Márcio Novaes, lamentamos profundamente o falecimento do ex-jogador alemão Andreas Brehm. Uma notícia abalou o ator da Globo, Lima Duarte, de 93 anos de idade. Ele voltou para o seu sítio onde reside, em Itaituba, no interior de São Paulo. Após o enterro da filha, que aconteceu no fim de semana. Julia Martins faleceu no último sábado, 17 de fevereiro, aos 49 anos de idade. Porém, nesta segunda, a assessoria de imprensa do ator, relatou como o famoso está neste momento. O Lima está bem, na medida do possível, para uma situação dessas. Ele voltou para o sítio onde mora e está em contato direto com a família, declarou a equipe de Lima Duarte ao Jornal Extra. Nós, do canal Márcio Novaes, lamentamos profundamente o falecimento de Julia Martins. Acaba de chegar uma notícia urgente. O ministro Alexandre de Moraes toma decisão sobre interrogatório do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar seu depoimento à Polícia Federal, no caso que apura uma suposta organização criminosa para elaborar um golpe de Estado. Segundo Moraes, o investigado não tem razão ao afirmar que não lhe foi garantido o acesso integral a todas as diligências e provas juntadas aos autos, bem como não lhe compete escolher a data e horário de seu interrogatório. E você, o que achou da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.